Meus prezados telespectadores e minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Empresário, graduado em Direito e Administração, ele é membro da Diretoria da Confederação Nacional da Indústria, ocupando desde 2010 a presidência do Conselho de Relações do Trabalho. Há mais de duas décadas, atua como representante do setor privado na área trabalhista. É o atual vice-presidente da Organização Internacional dos Empregadores, a OIE, para a América Latina. Entidade formada por 143 países e representante da CNI na Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Ambas com sede em Genebra, na Suíça. O IT que é uma das extensões de maior respeito e de maior prestígio da própria ONU. Foi secretário de Indústria e Comércio Minas e Energia de Mato Grosso, no governo Blairo Maggi, e presidiu a Federação das Indústrias daquele estado. E é filho de uma das mais tradicionais e estimadas famílias de Toledo, Alexandre Furlan, meu convidado desse sábado de jogo aberto. Filho do meu saudoso amigo Pedrinho Furlan, uma das grandes lideranças empresariais da história do AIS. Obrigado, Alexandre, por ter vindo e aceitado o meu convite. Você que está de passagem aqui pela região, mora lá em Cuiabá, né? Isso. Mas fica na ponte aérea, né? Entre Brasília e outros lugares aí pelo seu trabalho na CNI, né? É, Caio. É isso. Boa tarde, primeiro lugar. Gostaria de agradecer a possibilidade de estar aqui concedendo essa entrevista para você e falando um pouco para os amigos dessa região, da qual eu sou apaixonado, né? Onde cresci e depois já há mais de 30 anos já estou em Mato Grosso. Mas como você disse, transitando não só pelo Brasil, como por força desse meu trabalho na Organização Internacional do Trabalho também, lá em Genebra, onde já estive por 31 vezes para defender os interesses brasileiros nas relações de trabalho e também olhar um pouco como são essas relações de trabalho mundo afora e o que nós precisamos melhorar e aprimorar dentro do nosso país. Alexandre, qual é o papel da Organização Internacional dos Empregadores, onde você ocupa a vice-presidência e quais são as suas atribuições como representante da CNI lá na Organização Internacional do Trabalho? Bom, a OIT foi criada depois da Primeira Guerra Mundial, em 1919, tem, portanto, mais de 100 anos e ela foi justamente, veio ao mundo, nas Nações Unidas, com o propósito de estabelecer... Ela foi criada ainda no tempo da Liga das Nações, né? Isso, lá atrás, lá em 1919. Justamente ela veio para tentar dar uma equalização mínima em termos de direitos e relações de trabalho no mundo. A OIE veio desde o início lá da OIT também, como nós chamamos de International Organization of Employers, Organização Internacional dos Empregadores. Hoje são organizações empresariais de 143 países, somos mais de 150 organizações, alguns países têm mais de um na OIE. E nós temos lá a OIT como um órgão tripartite, participam governos, empregadores e trabalhadores. Então, eu represento os empregadores brasileiros no Conselho de Administração da OIT. E da OIE, eu sou o vice-presidente da América Latina, porque nós temos presidência rotativa, hoje em dia é uma americana, foi anteriormente um turco e um argentino, fazemos rodízio entre os continentes. Então, eu represento, do Uruguai até o México, os empregadores que têm participação na Organização Internacional do Trabalho. Alexandre, em comparação com os demais países, especialmente do mundo desenvolvido, o Brasil tem mais a aprender ou a ensinar sobre as relações de trabalho neste momento? Olha, nós tínhamos e temos ainda um dos arcabostos legislativos mais amplos em termos de relações de trabalho do mundo. Por exemplo, talvez nós sejamos um dos únicos países do mundo que alçou a um patamar constitucional os direitos trabalhistas. Todos os direitos trabalhistas básicos sobre os quais você não pode discutir estão lá no artigo 7º da Constituição. Então, lá você tem auxílio maternidade, insalubridade, hora extra, fundo de garantia por tempo de serviço, férias, décimo terceiro. Você tem todos os direitos ali colocados. Tipo as cláusulas pétreas, né? O que se poderiam considerar cláusulas pétreas, algumas delas se discutem, mas poderíamos tratar como se fossem cláusulas pétreas, sobre as quais a legislação que veio em 2017 trouxe algum tipo de flexibilidade, mas não de subtração dessas normas protetivas e garantias dos direitos dos trabalhadores. Agora, isso é bom ou nem tanto? Do ponto de vista da modernidade, eu diria que nós ainda precisamos avançar. Você veja, hoje nós estamos discutindo ou tentando rediscutir uma legislação como a de terceirização, que também aprovamos há cinco anos atrás, como nós sabemos que a terceirização do ponto de vista mundial é algo que é irrefriável, que você não pode mais discutir. Se você pegar um iPhone hoje, uma partezinha é feita na China, outra no Japão, outra na Inglaterra, outra em todos os lugares. Então, assim, a terceirização é necessária. E no mundo inteiro você trata o outsourcing, como se chama, de uma maneira natural. Aqui no Brasil a gente pega poucos casos de anomalias e trata essas exceções como se fossem a regra do jogo. Quer dizer, essas situações fazem com que eu sinta que nós ainda tenhamos muito a progredir no sentido daquilo que a lei nova veio nos trazer. Ou seja, negociação coletiva, maturidade negocial, diálogo social efetivo. Quer dizer, eu sempre digo agora nessas discussões que estamos tendo por aí, nós temos que ter um diálogo social real e não um diálogo social legal. Porque senão nós estamos simplesmente fragilizados na negociação e fazendo de conta que nós queremos atingir objetivos do ponto de vista inatingíveis a partir do momento que você coloca a ideologia à frente da racionalidade das discussões. Aí ficam inimigos querendo se acertar, né? Exatamente. Eu digo assim, eu vou tentar, mas sei que no final não vou conseguir. Não vou gostar do que eles vão falar. E é uma coisa que às vezes me incomoda um pouco, essa sensação do tudo encaminhado e nada resolvido e da falta de prioridades que temos para o estabelecimento de negociações verdadeiras e que possam perdurar ao longo do tempo. Então, para finalizar nesse particular, acho que sim, ainda precisamos evoluir bastante em termos de amadurecimento e de não fragmentação de representação para você chegar a melhores termos em termos de relação de trabalho. Alexandre, você representa então, falando, você citou agora a questão do diálogo e vamos então entrar nesse assunto até para o telespectador entender o que você está fazendo nesse momento, uma das muitas atribuições que você está desenvolvendo. Você é representante dos empresários da bancada empregadora, digamos, nessa comissão tripartite formada lá pelo Ministério do Trabalho, que tem empregadores, empregados, tem o pessoal do governo, que o governo Lula criou com o objetivo de promover mudanças, eles anunciaram isso na Câmara Eleitoral, na reforma trabalhista, que é uma das promessas, portanto, lá de palanque, reforma essa que foi aprovada há seis anos, cinco, seis anos pelo Congresso. Eu perguntaria, ela tem pontos que precisam ser realmente alterados na sua visão, na visão enfim, dos empregadores, dos empresários? Ou esse novo governo pretende desfazer apenas o que foi feito para impor uma lei trabalhista ao seu gosto, mais alinhado, a gente tem ouvido falar muito por aí, aos programas, aos dogmas ultrapassados das relações de trabalho, ainda defendidas por essa esquerda que a gente tem no Brasil, e que já não faziam mais sentido antes, e muito menos agora, no mundo tecnológico? Eu acho que essa sua pergunta me levaria, sim, a várias reflexões, mas vamos só organizar primeiro o seguinte, o governo atual criou um grupo tripartite formado por 12 membros do governo, 12 membros de trabalhadores e 12 membros de empregadores. O governo tem vários ministérios, os empregadores, os trabalhadores têm seis centrais sindicais e os empregadores têm seis confederações nacionais, confederação da indústria, do comércio, da agricultura, dos serviços bancários, do turismo e dos transportes. Cada um tem dois representantes. Ou seja, governo e trabalhadores têm 24 representantes e nós temos 12. Se nós formos considerar votos de bancada, provavelmente perderemos de 2 a 1, se não chegarmos a consenso, e se nós formos ir para a votação ampla, teremos 24 contra 12, numa menor sorte. Por isso, o que estamos tentando fazer é criar consenso. Obviamente, o governo Lula é um governo que tem essa característica assembleísta, para tudo criam grupos, para tudo criam plataformas de discussão, sem que nós tenhamos efetividade muitas vezes naquilo que se discute. Agora, vamos voltar um pouquinho para falar da legislação trabalhista. Nós tínhamos uma legislação de 1943, numa época que o Brasil tinha 80% da sua população no campo, carroças andando nas ruas, 20% na cidade, num tempo em que efetivamente o conceito de ir para o suficiente do trabalhador era muito presente. Hoje, se você pegar um trabalhador qualquer, ele tem um celular na mão, um iPhone na mão, um celular qualquer, que ele pode acessar qualquer tipo de informação. Se ele digitar lá aviso breve, o Google vai dizer, não, você quis dizer aviso prévio e tem 4 milhões e meio de informações. Então, nós evoluímos muito e o que acontecia com a nossa CLT, e eu sempre dizia isso, nós tínhamos uma legislação tamanho único que tratava igualmente os desiguais. Por quê? Você não pode tratar um metalúrgico do ABC Paulista, que tem toda aquela estrutura sindical, igual um metalúrgico do interior da Paraíba. Você não pode tratar um comerciário da Faria Lima com um comerciário do interior de Pernambuco. Você não, né? Então, o Brasil é muito distinto. Então, o que essa reforma trabalhista fez em 2017, e que nós não pretendemos ter retrocessos, é que ela valorizou a negociação coletiva de forma tal que você possa estabelecer parâmetros negociais de acordo com as características da sua região, com as características do negócio, com a relação que você tem com os seus trabalhadores, mais próximo ou mais distante, que se for mais próximo você faz acordos diretos, se for mais distante você faz através de sindicatos. Então, assim, o que a legislação trouxe foi maior capacidade de negociar, com menor litigiosidade, nós tivemos 40% de diminuição da litigiosidade de 2016 a 2022, quer dizer, se jogou muito de lado aquelas aventuras jurídicas que existiam na Justiça do Trabalho, e uma última conclusão. Demandas de má fé, inclusive. Demandas muitas de má fé, mas uma última conclusão que eu gostaria de deixar, não só a diminuição dos litígios, mas a capacidade que hoje se tem de ver que uma legislação, quando você muda muita coisa, ela não poderia, de maneira alguma, vamos dizer, se sedimentar em 3, 4 anos. Uma reforma dessas... É um processo, né? O que aconteceu? Que o pessoal, muito pessoal que quer retroceder, diz, não, mas a reforma prometeu geração de empregos e não gerou. Primeiro que lei não gera emprego, que gera emprego é crescimento econômico, é amadurecimento de relações, é inovação de processo produtivo e outras coisas que tais, qualificação de mão de obra e outras coisas que tais. E segundo, que logo veio uma pandemia depois... Então você teve uma série, o governo teve que lançar a mão de medidas provisórias em que você podia negociar redução de jornada, redução de salário. Não houve uma experiência verdadeira e prática da reforma. Mas do que houve, foram aspectos positivos que eu acabei de mencionar um e podia mencionar vários. Nós vamos falar do próximo bloco disso. Para a gente encerrar essa primeira parte da entrevista, Alexandre, como é participar de discussões, você já falou sobre esse estilo de assembleísmo, de muita reunião, muito debate, chama todo mundo. Enfim, acaba no final, como você usou até uma expressão, fala, fala e nada resolvido. Como é que participar dessas discussões sobre esse tema, um tema extremamente caro ao partido que está no governo, que são as relações trabalhistas, discutir isso com representantes de um governo que frequentemente hostiliza os empresários, hostiliza o setor produtivo. Não é fácil, não tem sido fácil. Mas tem que estar lá, né? Eu fui interlocutor da reforma trabalhista pela indústria por 15 anos. O que eu pude dizer ao ministro lá, quando ele falou da reforma, foi, ministro, nós não viemos aqui chancelar propostas. Nós viemos aqui discutir propostas. E nessa perspectiva é que estamos sentados à mesa. Na medida em que tivermos antagonismos e não tivermos condições de respaldar propostas, que se recorra ao Congresso Nacional para que ele, então, analise os projetos de lei que o governo possa encaminhar e aqueles de consenso que nós possamos fazer. Agora, não é um ambiente muito favorável também para quem pretende mudar, desreformar, revogar as reformas. Temos um Congresso que já disse, esses assuntos não vamos voltar atrás. É, retrocessos para nós também não estão na nossa pauta de negociação. Isso já deixei muito claro. Não queremos aceitar retrocessos porque discutimos essa legislação por longos anos e agora que chegamos a uma conclusão, não queremos retroceder. E como se falou, não deu nem tempo dela ser praticada, amadurecida. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e já retornamos entrevistando o Alexandre Furlan, que é o presidente do Conselho de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria, representante também da CNI, lá na Organização Internacional do Trabalho. Já retornamos. Estúdios da TV Trabalho, o empresário e advogado Alexandre Furlan, que é o presidente do Conselho de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria e também representante da CNI, lá na Organização Internacional do Trabalho e também vice-presidente da Organização Internacional dos Empregadores, entidades com sede lá em Genebra e é também de família aqui de Toledo, aqui do resto do Paraná. Alexandre, a gente falava no primeiro bloco sobre esse momento em que o governo, o atual governo, quer, entre outras reformas, pretendia ou pretende revogar, mudar, enfim, sempre com uma questão ideológica no meio, tem a questão da reforma trabalhista. Quais foram os avanços, os principais avanços que já puderam ser sentidos, como se mencionou, tivemos a pandemia que impediu que essa reforma fosse, na verdade, praticada com uma experiência válida, esses avanços que desmentem a necessidade de mudanças na lei? Bom, primeiro eu diria que a diminuição da litigiosidade já é um fator que pode ser mencionado. Olha só, uma coisa que também é bom ser citado. A nova legislação, que é a Lei 13.467, de 2017, ela trouxe também a possibilidade, por exemplo, de que após a rescisão do contrato de trabalho, se ficar alguma pendência, alguma dúvida, o próprio empregado e o próprio empregador podem resolver isso fora da justiça. E já tivemos, ao longo desses anos, 966 mil acordos. O que significa... Um sucesso, né? Isso é um sucesso. Outra coisa, você tinha aquela coisa assim, ah, eu quero sair, me manda embora. Não, não lhe mando porque eu tenho que lhe indenizar em 40% do fundo de garantia. Então faziam aqueles acordos espúrios, do mau empregador que eu não defendo também, para devolver, e o seu te dou e tu me devolve. Essas coisas todas, isso não acontece mais. Porque hoje você tem a figura da rescisão por acordo também. Essa questão da terceirização... Não penaliza o empresário, né? É, exatamente. Essa questão também de você, que eu já mencionei, que era o escopo da reforma, que era a prevalência do negociado sobre o legislado, quando não afrontar a Constituição, é você poder negociar características próprias do teu negócio. Num Brasil tão heterogêneo, que tem 85% de micro e pequenas empresas, porque às vezes, quem está lá sentado numa cadeira no judiciário, lá em Brasília, e com muitas regiões, com realidades diferentes. A micro lá do Nordeste não é diferente da micro aqui do Sul. Completamente diferente. Então, assim, é justamente você podendo estar na base, a negociação, você está atentando para aquilo que é o melhor para você. Isso, para mim, é um grande ganho. Porque não houve supressão de direitos. Por exemplo, você não podia antes flexibilizar as férias. Era 30 dias de férias. Ou vende 10 e tira 20, ou não faz mais nada. Não, hoje você pode tirar 3 períodos de 10. Isso é um avanço, né? Um de 15 e outro de... Modernização. Tudo isso vai adequando àquela ambiência de trabalho que facilita. E, na verdade, a lei, a reforma veio se ajustar a uma realidade, né? A modernidade das relações de trabalho, que nós ainda precisamos perseguir, porque nós estamos à beira dessa indústria 4.0. Por exemplo, agora nós estamos discutindo, não só lá na OIT, como também tem um grupo de trabalho discutindo aqui no Brasil, o trabalho por plataformas digitais, por aplicativos, porque você não tem... Esses dias até teve uma decisão que se tomou no Supremo, o ministro Alexandre Moraes, dizendo que não é competência da Justiça do Trabalho decidir sobre o trabalho de aplicativos. E já estamos numa guerra. A Justiça do Trabalho entende que sim. Então já está fazendo um lobby para que a Justiça do Trabalho julgue por aplicativos. Agora, já tem decisões que dizem que não é relação de emprego, que é uma prestação de serviço. Então todos esses temas vão ter que ser tratados, mas vão ter que ser tratados de forma madura, e não de forma ideológica. Agora, Alexandre, você não acha que por trás de todo esse movimento, a mudança da legislação trabalhista, a nova legislação, o grande interesse mesmo é o retorno do financiamento dos sindicatos? Não tenho a menor dúvida disso. É toda uma cortina de fumaça para fazer. E uma coisa, Caio, importante, o Supremo acabou de abrir as portas para isso. Pois é. Porque o Supremo, o Tribunal Federal, mês passado, mudando o entendimento que já era pacífico, porque tem um princípio constitucional lá do artigo 11, que diz que ninguém é obrigado a filiar ou manter-se filiado a sindicato, e, portanto, quem não é filiado teria que ter o direito de oposição, mesmo quando existir uma contribuição negocial, que é o que nós estamos discutindo agora. O Supremo disse que pode, mas pode ter oposição. Nesse nosso grupo de discussão, as centrais dizem, não, se eu, quando faço um acordo ou uma convenção coletiva, eu beneficio a todos da categoria sindicalizados ou não, eu tenho o direito de cobrar de todos. Mas, para aí, se o direito de oposição é algo que está garantido... E é individual, né? Como é que eu vou fazer isso? Então, essas são discussões que nós estamos tendo. Mas, obviamente, não tenho dúvida de que algum caminho de financiamento, ele vai ter que acontecer, sob pena de que nós tenhamos aí um emperramento total dessas negociações. Porque são mais de 14 mil sindicatos. O que eu tenho brigado com os... Não é brigado, o que eu tenho discutido com as centrais sindicais é o seguinte. Uma fragmentação de representação tão grande assim, quando o país do mundo que tem mais sindicatos tem 200, o Brasil tem 14 mil, não é possível. Estados Unidos tem 200, né? É, a Alemanha tem 190. Quer dizer, não é possível, por exemplo, você ter sindicatos dos trabalhadores na indústria de roupa branca, nem tem em São Paulo. Sindicatos dos trabalhadores na indústria de bengalas e guarda-chuvas. Quer dizer, são coisas que nem existem mais. Eventualmente existe uma fabriqueta de fundo de quintal. Então, assim, nós temos que tratar de uma representação efetiva. Isso também estamos discutindo para que, quando tivermos uma representação efetiva, muito bem que ela tenha sustentabilidade financeira para ser interlocutora efetiva. E que ela seja vista também pelos empregados como algo útil para eles, né? Exatamente. E não para os seus dirigentes. Se nós temos um nível de sindicalização hoje no Brasil que não passa de 11%, nós não podemos exigir de 90% que contribua por aquilo que nem 11% acha que é direito. Alexandre, quais outros caminhos que você, na sua visão, devemos seguir para continuar evoluindo nessa modernização? Trazendo um pouco do que você está ouvindo lá fora, no ambiente da OIT. Primeiro que nós tenhamos sempre, quando sentarmos à mesa, uma disposição efetiva de um diálogo social verdadeiro. Isso é, para mim, algo sine qua non. E eu vejo isso pela OIT. Todas as recomendações e convenções da OIT, elas têm que ser feitas à unanimidade. E somos 187 países com governos, trabalhadores e empregadores. Você busca isso a exaustão? A exaustão. Por vezes nós discutimos uma cláusula por mais de 40 minutos, porque a palavra em inglês não quer dizer a mesma coisa em espanhol, não quer dizer a mesma coisa em francês, que são os idiomas oficiais lá da ONU. Então, o que eu vejo é justamente essa necessidade que temos de sentarmos à mesa, dialogarmos com efetividade. Porque o que acontece muito na OIT também? Os europeus e os americanos, eles são muito bons em dizer que tudo é bom em colocar numa convenção. mas não as ratificam. Então, o Brasil tem mais ou menos 100 convenções ratificadas, os Estados Unidos tem 12. Os europeus, que quando falam de fazer uma convenção sobre assédio moral, não sei o quê, que colocam mundos e fundos e subjetividade nessas convenções, não as ratificam depois. Sim, eles querem impor aos outros, mas não fazem isso, não fazem o dever de casa. Ditos de terceiro mundo, no embalo, ratificarem essas convenções e depois terem dificuldade de aplicá-las, como é uma que estava discutindo aqui no Brasil, a 158, com o Fernando Henrique, que denunciou por decreto, que falava que você não pode mandar nenhum empregado embora, a não ser por motivos econômicos de treinamento justificado. Ficou quase 30 anos isso em discussão. Agora, obviamente, agora se disse que está tudo certo, mas... E a insegurança jurídica que gera. Esse é um dos fatores também, Caio, da modernização. A questão é nós termos legislações que possam fazer com que investidores externos, inclusive, venham para o Brasil, que hoje não vêm pela insegurança jurídica, que é o nosso arcabouço de legislação trabalhista. Alexandre, pois aí, quando você cria, um governo cria uma comissão tripartite, com toda essa complexidade, onde tem votos que, evidentemente, vão... Se tiver, e para a votação, vai ser a favor das teses do governo, você levanta de novo a mesma insegurança jurídica que está lá o empresário, o investidor estrangeiro. Bom, agora o Brasil tem uma legislação trabalhista fundamentada, fundada, sólida. Opa, estão discutindo de novo, não vou para lá. É isso mesmo. É exatamente isso. É esse tipo de insegurança que não é só jurídica em relação ao contrato de trabalho em si, mas é uma insegurança gerada por uma série de fatores de que... Uma vez, eu conversando com uma CEO de uma empresa americana, ela disse, Alexandre, os executivos brasileiros são muito inteligentes, são muito capazes e tal, mas eu não contrato porque eu tenho medo do que acontece lá em termos de legislação do trabalho. Alexandre, encerrando a nossa conversa excelente que estamos tendo aqui sobre esse tema, que não está muito no radar aqui dos empresários aqui da região. Você está trazendo algo que a gente não está vendo por aqui acontecer, né? Mas que está lá, os interesses de todos os empreendedores estão sendo discutidos nesse momento. Isso é importante, então, as nossas lideranças tomarem conhecimento disso. Você é otimista com as perspectivas de avanços nessa área das relações do trabalho, nesse ambiente político conflituoso que coloca, voltou a colocar empregadores e empregados em posições tão antagônicas? Eu confesso que o meu otimismo não vai além de segunda-feira, quando eu vou negociar com eles, do ponto de vista daquilo que a gente possa atingir. O governo queria que nós fizéssemos uma nova proposta de relação de trabalho em 180 dias, isso é impossível. Nós vamos caminhar devagarinho, mas eu quero crer que nós não tenhamos, não, muitos avanços e quero crer que muito vai desaguar no Congresso Nacional. Mas eu espero que a gente tenha, pelo menos, um início de maturidade em conversar e que não se fique nesse, você representa o capitalista, explorador, opressor, eu represento o trabalhador, explorado e oprimido e, por isso, as nossas posições são muito antagônicas. Isso nós já cansamos de ouvir. Então, o mínimo de consenso que poderemos ter é aquilo que vamos avançar. Onde não tivermos consenso, que o Congresso Nacional decida, porque é lá que as leis têm que ser elaboradas e é de lá que tem que partir todo o arcabouço legislativo nacional. Alexandre Furlan, vocês viram que estamos em boas mãos nessas discussões lá em Brasília, nessa comissão tripartite. Alexandre Furlan, que é presidente do Conselho de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria e também representante da CNI lá na Organização Internacional do Trabalho. Alexandre, obrigado pela entrevista, seja bem-vindo sempre. Aparecendo aqui pela região, será um prazer entrevistá-lo novamente. Obrigado, Caio. Eu que agradeço, agradeço aos telespectadores pela paciência com que me ouviram. E estamos à disposição lá em Brasília, quando for para tratar desses assuntos relativos às relações de trabalho, que nada mais são do que a possibilidade conjunta de nós termos trabalhadores e empregadores gerando economia e gerando riqueza do nosso país. É assunto mais importante para todos nós, né? De um lado, quem não é empregado é empregador. Não há empresa sem trabalhador e não há trabalhador sem empresa. Nós temos que trabalhar juntos e é por isso que nós temos que achar caminhos comuns. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você também. Obrigado aos telespectadores pela audiência. Um bom domingo a todos e até o próximo sábado. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto